Desde 1967 que me abri, me habituo a Pou, foi isso, e, portanto, hoje, e como muita gente que a tem acesso, nem a jornais, nem a, na altura que eu tinha a televisão, nem nada, não estava a pôr as notícias na montra. E também coisas insólitas, toda gente estava a gostar de bem, ou é coisas diferentes que aconteceram nesse mundo. De modo que, me habituais de hoje, está a acontecer qualquer coisa ali na São Vicente, toda gente está bem para ali, para bem ou é, saber onde foi, como foi, quem foi. No que é que você está a basear, basicamente, para colocar a notícia grinha, assim? Não, quer dizer, a mim não tem acesso à internet, não tem acesso à televisão. Portanto, vamos saber que muitos compatriotas que têm essa facilidade, tem uns que nem sequer sabem ler. Portanto, não estava na internet, não tivemos notícias que, mais ou menos, podem ter maior impacto ou interesse para o povo, não está, pois, na montra, e vamos saber que é bem recebido. Tem uma notícia que não está a espiar, que é, nunca fui trocado, que é aquele de Renato Cardoso. E por que é que você nunca traga aquela notícia dela? Bom, tipo de um mero amigo e admirador do Renato. Portanto, me senti imenso sem morte, especialmente porque foi numa altura em que ele tinha muito para dar para Cabo Verde, de modo que me senti, e me senti também porque a questão de nunca ter sido descoberto, quer dizer, entre a polícia cabrediana, entre a polícia portuguesa, e nunca as consegui, de modo que essa coisa, não vou dizer não, já me pôs aviso, porque, depois, nunca não te esqueci a memória de Renato Cardoso. De tudo. Pois, a gente está lá, é uma pergunta que também não sei uma resposta. E um dia a gente está a ter, porque nunca é tarde para a gente descobrir o mal. São Vicente, procura mais São Vicente para o público poder ficar dentro de, porque tem muita notícia que não é ventilada. E qual é que é a vossa satisfação ao fazer esse, esse Jornal de Paredes? É, bom, me te convide a qualquer pessoa, cheguei a infiltrar na meio desse povo, quando está sendo ali na Mão Tratóia, que eu ouvi comentários de todo tipo, eu ouvi opiniões de um lado e do outro, que é o que é bastante interessante. Mostra que, quer dizer, tem um democracia na meio do povo, esta seja opinião livremente, esta da penas de prisão para os bandidos, esta elogia os bons, é interessante, muito interessante mesmo, isso já tem pessoas que estão morando em uma zona para ir para a outra, esta desvia de caminho para passar e depois é o que é que tem. E quando que eu te tenho nada, não vejo, eu acho que eu tenho nada.